Isa Vilaça, para entregar homenagem ao engenheiro agrônomo André Manzoli Cobre. Pessoal da fotografia. Essa aqui é André. André é filho de agricultor, residente em Itabela, Bahia, formado em engenheiro agrônomo pela UFES em 2013 e mestrado em agricultura tropical, também pela UFES em 2015. Tem dedicação exemplar e uma propriedade de café e cultura predominante, jovem cafeicultor, guerreiro e exemplo de cafeicultor em Itabela e região. A homenagem feita pela estilista Ana Paula Castro, lá de Vitória, que é uma planta de café. Parabéns, André. André é nosso ex-aluno, realmente um exemplo de jovem cafeicultor. Já não estou enxergando bem, tem uma folha na frente, né? Estou ficando até esquecido, né? Tinha esquecido as homenagens em casa, né? A mulher foi dar e buscou rapidinho. É isso, né? Vamos lá. Agora eu convido a editora da revista Safra, senhora Kátia Kedeves, desculpe se eu falei o nome errado, para entregar a homenagem ao cafeicultor Elaí Caldeira Barbosa. Pode subir, Kedeves. Elaí é filho de agricultores, residente do interior de Vila Valério, Espírito Santo, família tradicional, presente desde a fundação do município de Vila Valério. Elaí é um pequeno agricultor, exemplo e destaque no uso de tecnologias, tecnologias também sustentáveis, e cafeicultor, exemplo em Vila Valério e região. Então, parabéns, Elaí. Vamos lá, mais uma, né? Convidamos o Mareto, nosso secretário de agricultura, subsecretário, né? Para entregar a homenagem ao cafeicultor Juan Travain. Juan é filho de agricultores e empresários, residente em Cacoal, estado de Rondônia, exemplo de empresário no setor agrícola, agropecuário, com destaque em café robusta. Destaque na propriedade de café e uso de tecnologias, e na gestão da produtividade, que é realizada junto com toda a família, e também destaque aí na parte de qualidade de café no estado de Rondônia. Então, parabéns, Elaí, e vai ser nosso palestrante à tarde, né? Para falar um pouco de verdade ou mentira, né? Para a gente aí no final da tarde. Parabéns, Elaí. Bom, agora, o nosso colega do Ives teve que sair, vou passar a palavra para o Hélio Tomarré, para ele reconduzir, né? Os palestrantes à mesa, para nós termos aí uma meia hora, né? Quarenta minutos. Rosenberg, pode vir, Rosenberg.